O Parque Nacional da Serra da Canastra comunica que estão abertas inscrições para o processo seletivo para brigadista de apoio à prevenção e combate a incêndios. O salário é de R$ 1.412,00, mais auxílios legais. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 5 de julho. Mais informações e consulta do edital no escritório do Parque Nacional da Serra da Canastra ou pelo telefone 21 978 96 88 36. O edital pode ser solicitado pelo e-mail parnacanastra.gov.br.